E para dizer que agora sim é oficial, chegou ao fim a passagem curta pelo profissional do zagueiro Maicon com a camisa do Cruzeiro. Três jogos apenas, tudo aquilo que a gente já divulgou. O Maicon, ele postou há pouco na rede social essa despedida do Cruzeiro. Diz que sai pela porta da frente, abrindo mão de muita coisa. Ele que tinha assinado um contrato de três temporadas com o Cruzeiro, mas não se encaixou no padrão salarial estabelecido pela SAF do Ronaldo, pela Sociedade Anônima do Futebol. E o Maicon, então, já está em Santos, como eu disse há pouco, para fechar os últimos detalhes e ser anunciado pelo Santos. Não faz mais parte do Cruzeiro, o zagueiro Maicon, então. Despedida oficial. Agora, vamos ver, Alexandre Simões, se a diretoria vai ao mercado buscar outro defensor, fez uma proposta salarial ao Maicon e com esse valor, se o Maicon tivesse aceitado, ele continuaria. Como ele não continua, tem esse valor para, de repente, buscar uma peça nova no mercado para o setor defensivo, hein, Simões? Pois é, exatamente, Samuel, mas você sabe que eu acho que o Cruzeiro, acho que ficaram ainda seis ou sete zagueiros, né, com a saída do Maicon, né? Tem o Brock com contrato até maio, aí a indefinição, tem o Oliveira, tem o Sidney, tem o Matheus Silva e os garotos da base. Exatamente, e garotos da base, que tem muito potencial, principalmente o Paulo, foi pouco utilizado. Lógico, existe o treinamento, tá? Mas o treinamento é totalmente diferente do jogo e o jogo de grande nível, de alto nível, é diferente do jogo normal de fase classificatória de estadual. A gente viu a zaga do Cruzeiro se sair muito bem nesse jogo contra o Atlético, até o Brock, que a gente critica tanto, teve uma boa atuação, o Oliveira teve uma boa atuação, o Sidney praticamente não jogou ainda, o Paulo também praticamente não jogou, o Matheus Silva também. Quer dizer, eu acredito, tá? Que o Cruzeiro, com essa situação financeira que está vivendo e com a carência, por exemplo, do lado de campo, né, pode tentar testar essa turma primeiro e aí sim, Samuel, se for uma necessidade, ir ao mercado. Mas com seis zagueiros, eu acho que não seja uma urgência. Pois é, vamos ver, então, o que é o planejamento da diretoria. Dia de reapresentação no Cruzeiro, depois do Clássico com o Atlético, a derrota no domingo, muita coisa pela frente, mas claro que o Clássico ainda segue repercutindo, muita coisa que aconteceu, a situação da arbitragem e uma fala importante ontem do Ronaldo Fenômeno. Na live dele, o Ronaldo comentou sobre alguns assuntos interessantes e já vamos chamar aqui no Rádio Esportes. Primeiro, ele comenta sobre o susto que deu o centroavante Edu, o Edu até ontem postou nas redes sociais a imagem de um corte profundo na cabeça, mas ficou só neste corte. Os exames não apontaram nenhuma lesão importante e o Ronaldo comentou a situação do centroavante Celeste. É uma notícia boa para todos, o Edu já está muito bem, né, depois do jogo ele também postou aí mensagem sobre o seu estado de saúde, né, ele levou uma pancada forte e assustou a todos nós no Mineirão. É, principalmente que não teve a imagem perto, eu estava no camarote, não consegui ver e ter notícias. Ele está, inclusive deve ser liberado para os treinamentos, né, essa é uma ótima notícia aí para a gente. Com certeza, porque foi realmente um susto muito grande. Outra situação que o torcedor sempre fala, que tem um carinho muito maior por jogar no Mineirão. E o jogo de domingo já com o Pouso Alegre deve ser no Gigante da Pampulha, foi a confirmação feita pelo Ronaldo. Estamos avançando muito bem, muito bem com as negociações com o Mineirão. Já podemos confirmar que o jogo de domingo vai ser no Mineirão contra o Pouso Alegre e as negociações para o uso do Mineirão estão avançando bem. Essa é uma boa notícia também, né, o Mineirão, a Minas Arena, que está negociando com a gente e entende a nossa necessidade e o nosso momento, mas entende também que o Mineirão é um palco importante para o povo mineiro. E eu fiquei muito feliz de que essas negociações estão indo bem para o lado do Cruzeiro. Eu que disse há um tempo atrás que era inviável jogar no Mineirão pelo custo. Nós avançamos muito com a negociação, já estamos chegando em números mais aceitáveis, mas acho que ainda pode melhorar, mas a gente está tendo um entendimento muito bom. Isso é uma ótima notícia aí para a gente, né, fazer que o Mineirão seja realmente a nossa casa. E agora o assunto que com certeza chamou mais atenção nesta live do Ronaldo, ele disse que falou sobre o erro da arbitragem, disse que considera um erro grave, mas ele até comentou que nada justifica ameaças contra o árbitro Igor Júnior Benevenuto, até se solidarizou ao árbitro da partida, disse que errar faz parte do processo e que está à disposição, caso o Igor Júnior Benevenuto precise do Ronaldo para esta situação que ele vem passando. Mas ele também comentou o seguinte, que vai propor à Federação Mineira de Futebol melhorias no Campeonato Mineiro. E que se isso não acontecer no futuro, ele não descarta esvaziar a competição. O que seria isso? Jogar o campeonato estadual com ou sub-20 ou sub-23 e o profissional faz outro tipo de preparação pensando nas competições nacionais. Vamos ouvir Ronaldo Fenômeno. Uma vez que a gente não conseguir fazer isso, eu acho que ameaça a competição, o Campeonato Mineiro. O que sai perdendo é realmente o Campeonato Mineiro, porque se as coisas não têm sinais de melhoria, a gente vai partir para um cenário onde a gente vai esvaziar essa competição, como outros clubes fazem em outros estados. jogar com o time sub-23 ou sub-20, enfim, eu acho que não queremos chegar a esse ponto porque o nosso compromisso é com o torcedor, mas se não houver melhorias para o futuro, a gente entende que a gente tem que se preparar realmente para as competições que realmente vão importar para a gente, seja a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, mas a gente entende que o Campeonato Mineiro tem muito a melhorar, muito a melhorar. Muito bem, está aí o Ronaldo, uma fala importante e vamos ver. O Ronaldo disse que quer trabalhar para melhorar o futebol de uma maneira em geral, o futebol brasileiro, ele que já falou sobre criação de liga e agora, repito, ontem na live dele, na Ronaldo TV, deu esta declaração sobre as coisas que vêm acontecendo e que se não mudar no futebol mineiro, ele pode realmente fazer isso. E aí, Natália Fiuza? Eu acho a fala do Ronaldo muito importante, primeiro no quesito em que ele fala de tentar melhorar a competição. A gente sabe da influência, da experiência dele no futebol, então o que ele puder agregar para melhorar o nível do Campeonato Estadual é bom não só para o Cruzeiro, mas para todas as equipes que o disputam. E a gente não fala só de melhorar o nível da arbitragem, mas de melhorar a competição e o nível do espetáculo como um todo, passando também, obviamente, por uma arbitragem cada vez melhor. Depois disso, acho que essa é a parte mais importante agora, com relação a, às vezes, usar uma equipe sub-23 ou sub-20 para disputar a competição, o primeiro que tem que ser avaliado é a importância do estadual para o Cruzeiro. Em 2022, por exemplo, o estadual tem muita importância para o Cruzeiro, porque é um time em construção, um time em formação, e precisa dessa disputa para se estruturar para as competições ao longo da temporada. Num futuro, a gente não sabe como vai ser, mas eu acho que o principal é o Cruzeiro e o Ronaldo tentarem melhorar a competição, viu, Samuel? Pois é, e ele, Alexandre Simões, que trabalha nesse sentido também de criação de liga aqui no futebol brasileiro, trazendo o que ele acompanhou e vivencia lá com o Valladolid na Espanha, o Valladolid que está na terceira colocação, na segunda divisão, e está brigando pelo acesso para voltar à elite espanhola. Então, é uma fala que, com certeza, vai seguir repercutindo, e o Ronaldo falou, isso seria a última medida, mas que ele quer, sim, trabalhar para melhorar o campeonato estadual, que vai perdendo valor, e aí eu falo na parte financeira. A última negociação que aconteceu já mostrou isso. Então, que os clubes possam aí estar juntos para uma melhoria realmente, porque senão vai ficar, pelas palavras do Ronaldo, inviável, né, Simões? Sim, exatamente, Samuel Alboni. A gente precisa pensar, né, que o futebol brasileiro, ele nasceu com a cultura estadual. Nós somos um país continente e era impossível a gente imaginar, vamos pegar o campeonato mineiro, por exemplo, que teve a primeira edição em 1915. A gente tem uma taça Bueno Brandão em 1914, que é um precursor, de repente poderia até ser considerado, né, mas nessa leva de unificações aí, mas de toda forma, em 1915, tá? A gente vai ter o Campeonato Brasileiro de Seleções começando em 1922, a Taça Brasil em 59, a Libertadores em 60, quer dizer, a cultura nossa, ela é muito enraizada no campeonato estadual. É uma coisa tipicamente brasileira, a Argentina chegou a ter o Campeonato Metropolitano ali de Buenos Aires, que é uma cidade realmente gigante, com vários clubes, mas de toda forma, Samuel, faz muito parte da nossa cultura. É por isso que a gente tem tanto time grande no Brasil, a nenhum país do mundo tem tanto time grande com a gente, e tanta pressão por título. Por quê? Porque o torcedor, ele foi moldado, ganhando estadual, de dois em dois, de três em três, de quatro em quatro anos. Então, a gente tem três grandes em Recife, a gente tem dois grandes em Fortaleza, dois na Bahia, dois em Florianópolis, três em Curitiba, dois em Porto Alegre, dois em Belo Horizonte, entendeu? Então, é uma coisa muito cultural. O que eu acho é que os clubes precisavam sentar e tentar cuidar desta situação, sabe? E cuidar dessa situação é proteger as equipes do interior, que foram grandes formadoras de jogadores. Hoje, isso não acontece mais, é uma nova realidade, com a questão de Lei Pelé, de empresários, garotos com 16 anos já podendo assinar o primeiro contrato como profissional, mas de toda forma, sabe? Eu gostaria muito que a gente tivesse no Brasil uma valorização maior do campeonato estadual. Claro, alguma coisa precisa ser feita, mas isso é preservar a nossa cultura, Samuel.